Mata esses boots 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 Que capa Mata esses boots Pega seu boot Mata esses boots Mata 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 Morte de boot Quem mata eu, viu? Morte de boot Essa partida aqui já é minha, amor E o papai matou você já Mas ele tá de gomes e já morreu Eu não tenho calça não Falou, galera